As esperanças é que o tratamento que vinha fazendo a cantora Simone iria funcionar. Todos nós estamos aqui apreensivos, queríamos saber notícias novas, principalmente porque vocês sabem que nas últimas semanas Simone desapareceu das redes sociais. Ninguém realmente tinha notícias novas sobre o tratamento dela. Vocês sabem que já há alguns meses ela vem sofrendo com câncer de intestino que chegou a proporções grandíssimas. Depois da quimioterapia, claro, chegou a diminuir um pouco o tumor no corpo dela. Mas após a radioterapia, ninguém realmente sabia o que estava acontecendo porque a própria artista não estava mais se comunicando nos meios sociais dela sobre a sua atual situação. E infelizmente a notícia que eu tenho para vocês agora é das piores possíveis, é de partir o coração vindo diretamente de São Paulo. Mas antes que eu diga para vocês o que está acontecendo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todas. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio. Pois é, você gosta do conteúdo da roça? Quer ver o dia a dia do Ronaldo? Porque eu estou postando vídeo todos os dias. O link está aí de baixo, Ronaldo Vida no Sítio. Tá bom? Conto com vocês, meninas e meninos. E agora, gente, vamos para a parte triste desse vídeo, né? A Simone perdeu muito peso, o cabelo caiu, enfim, isso acaba trazendo uma deprê muito forte ao coração dessa artista. Que sempre se viu linda, maravilhosa, né? Mas é, olha essa notícia aqui agora, gente, que chegou após a quimioterapia. Você sabe que foi iniciado, depois de um descanso, a radioterapia. A Simone, ela mostrou como faz a sessão de radioterapia em tratamento contra o câncer, tá? Simone usou as redes sociais, né? Finalmente, depois de estar desaparecida já há um bom tempo, para mostrar aos seguidores como é realizado o seu tratamento de radioterapia contra um câncer no intestino. A cantora, que foi integrante do Balão Mágico, descobriu a doença em agosto, depois de receber o diagnóstico. Esperou um tempo para falar sobre o assunto com o público. Em seus stories, filmou a máquina utilizada para radioterapia. Enquanto narrava como funcionava o equipamento, a cantora contou que era preciso deitar em um tipo de colchão. A famosa já eliminou metade do tumor epidermoide no intestino, ou seja, 50% menor, mas continua ainda em proporções grandíssimas. Ela completou a fase do tratamento com a quimioterapia e passou a fazer um novo procedimento para ficar 100% curada. Depois de descobrir a doença, Simone passou a mostrar o seu dia a dia enfrentando o diagnóstico. Recentemente, contou para os fãs que seu cabelo caiu e passou a usar perucas. Em outubro, Simone apareceu em clima de comemoração com os seguidores para falar sobre a evolução positiva do seu tratamento contra o câncer no intestino. Mas desde então, gente, ela desapareceu. Já praticamente um mês que ninguém tinha notícias da Simone. Isso estava realmente preocupando os fãs dessa querida artista que fez muito sucesso nos anos 80 com o Balão Mágico. Mas agora, recentemente, ela voltou às redes sociais dizendo que continua na luta, continua no tratamento e que tem esperanças realmente de uma cura 100%. E, claro, nós vamos estar aqui orando e pedindo a Deus que um milagre realmente aconteça na vida dela. Essas são as notícias novas que eu tenho sobre a Simone. Deixando aí o meu link do canal novo, Ronaldo Vida no Sítio. Se vocês puderem gostar desse tipo de conteúdo da Roça, me acompanha lá porque daqui a pouquinho tem vídeo lá no canal também. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo. Até já!